Olá pessoal, Tony Rodrigues Além da Notícia Quero agradecer a você que tem acompanhado os nossos vídeos aqui no canal Tony Rodrigues Além da Notícia e convidá-lo para o lançamento do meu mais novo livro que chama-se Sobre Mercenários e Libertadores Esses vídeos dessa semana serão dedicados ao tema A Verdadeira História da Independência do Piauí E nesse segundo vídeo eu vou falar sobre o que Che Guevara tem a ver com a Batalha do Genipapo Você já pensou sobre isso e tentou fazer alguma ligação entre as revoluções do século XX, dos anos 60 Che Guevara, aquele camarada, e o movimento revolucionário da primeira quadra do século XIX Aqui no Piauí, eu vou te dizer, tá bom? E também vou te mostrar, porque está aqui nesse livro, amparado por uma farta documentação E é muito interessante, embora Che Guevara tenha vivido muito tempo depois, 150 anos depois, é isso? Foi bem, mas vamos lá então? Eu queria que você deixasse o seu gostei, se inscrevesse no canal e ativasse as notificações Queria também que você ficasse atento para uma dica que eu vou deixar aqui no começo Prestando uma ajuda a quem nos assiste Sobre a questão dos alagamentos, das enchentes, das cheias Agora nós estamos quase no final do mês de abril Mas muita chuva ainda tem para rolar, pelo menos é o que diz A previsão do tempo, a meteorologia, os serviços meteorológicos dos meios de comunicação O telefone da Defesa Civil no estado do Piauí é 863218-1167 Vou repetir, 863218-1167 Em caso de chuva temporal, alagamentos, a dica é a seguinte Saia imediatamente e acione a Defesa Civil caso apareçam trincas na sua residência Se possível, proteja móveis e mantimentos, deixando-os em posições elevadas Colocar em um local alto Proteja os documentos pessoais e também remédios com sacos plásticos Imediato Caso comece a entrar água na residência Desconecte os aparelhos elétricos da corrente elétrica para evitar curtos Esses curtos-circuitos da rede, nas tomadas, que podem causar danos irreversíveis O contato com a água, isso é terrível Não use equipamentos elétricos que tenham sido molhados ou em locais inundados Pois há risco de choque elétrico em curto-circuito E evite ao máximo o contato com a água da inundação Pois há sempre o risco de contágio com doenças de veiculação hídrica Como a leptospirose e a hepatite São as dicas do canal aqui no comecinho do nosso vídeo de hoje O segundo vídeo dessa série que eu estou deixando aqui para você Sobre o nosso livro, mas principalmente sobre a história da independência do nosso Piauí A verdadeira história Eu comecei lá no vídeo anterior a falar sobre o Antônio Maria Caú Quem foi esse cara, hein? Antônio Maria Caú foi um deputado provincial Ele era escriturário Ele era um camarada que tinha muita leitura e muita cultura E por causa disso ele se revoltou contra Só me arrumar aqui Ele se revoltou contra a situação de opressão Que os portugueses exerciam sobre os piauienses Sobre os brasileiros E cedo ele quis fazer essa independência Quando ele sentiu que lá na Europa os ares eram propícios a essa independência Quando ele sentiu que no Brasil também já se começava A partir da Revolução Pernambucana de 1817 É importante que você fique sabendo um pouco mais sobre a Revolução Pernambucana Procure ler sobre isso É interessante porque foi um movimento revolucionário Que influenciou essa independência brasileira E principalmente aqui aos insurretos piauienses Então ele começou a fazer panfletos Ele começou a fazer discursos E foi ele que iniciou lá em Oeiras na capital Mas infelizmente esse camarada Ele foi denunciado Ele foi perseguido por denúncia Do Manuel de Souza Martins O Ned Souza Que mais tarde seria o Visconde da Paraíba Que mais tarde seria presidente da nossa província Por 22 anos Impressionante como essas pessoas se dão bem na vida E como a história do poder não muda nunca No nosso estado E antes era a nossa província Quer dizer Esse Manuel de Souza Martins Era um dos maiores bajuladores Do regime português Da coroa portuguesa Ele tentou ser eleito deputado provincial Em 1821 Não conseguiu E depois deram um jeito para ele ficar pertinho Do representante Do presidente da junta governativa E posteriormente ele participou das lutas Da independência Deu aquele golpe Que foi um golpe a favor dos revolucionários Que garantiu a nossa independência Em 1823 No dia 24 de janeiro E conseguiu Finalmente Mas depois de trair muita gente Depois de trair o próprio movimento revolucionário E ele O Caú Antônio Maria Caú Ele fazia os panfletos Ele foi preso em praça pública Foi severamente torturado E depois Assim como Lourenço Barbosa Mandado para São João da Parnaíba Onde desapareceu E onde também Provavelmente teria morrido O que eu posso dizer É que ele desapareceu por lá Infelizmente O destino talvez tenha sido De fato a morte Esse Manuel de Souza Martins Quando ele viu Que os insurgentes Iriam ser vitoriosos Então ele entendeu E passou para o lado Da revolução Da oposição na época Então Quer dizer Mas ele já havia feito Muitos estragos E perseguindo muita gente Exemplo Foi esse grande brasileiro E oerense Que lançou muitos panfletos Em defesa da liberdade E que por causa disso Foi duramente reprimido Quer dizer Como se vê A luta pela liberdade Sempre esteve diretamente Associada A liberdade de expressão E de imprensa Porque o Antônio Maria Caú Assim como Lourenço Barbosa Em Campo Maior Lá em Ueiras Ele estava lutando Pela liberdade de expressão Ele falava em praça pública Pregando que os brasileiros Precisavam se libertar De Portugal E depois eu explico O porquê Que todos lutavam Por essa independência Porque aqui no Piauí Muito se fala Que a independência do Piauí Os negros Os índios Os vaqueiros Aliás os índios São excluídos também Sabe E quem eram os vaqueiros Os vaqueiros Bem Eram filhos Dos pobres E quem eram os pobres Eram os negros Eram os índios Eram os egressos Dessa junção de raças Que era o Brasil Mas vamos adiante Então Essa luta pela liberdade de imprensa Sempre foi marcante Nas relações de poder No Brasil E no mundo Ao longo da história E também não poderia ser diferente Aqui no Piauí Mas o nosso livro Quando ele vai adiante Ele traz aqui Uma questão Muito importante Que é A questão exatamente dos negros Os negros E o Che Guevara Tem uma relação aí Interessante Por quê? Porque estão completamente Dissociados no tempo Mas não estão dissociados Na história E aí eu explico o porquê Nesse livro Muita gente fala assim Olha, os negros Lançavam frente aos canhões Heroicamente O ribombar dos canhões E eles heroicamente Se lançavam para morrer Por quê? Porque eles tinham Já em função Da sua origem africana Daquilo que eles haviam recebido Como herança Dos seus antepassados Antepassados A informação de que Eles iam para os seus gurus Os seus curandeiros Aquelas pessoas Seus rezadores E aí eles tomavam Uma poção milagrosa Além da reza Tinha uma poção milagrosa E eu falo aqui Num capítulo o seguinte Que os negros Vou até rapidamente transcrever Aqui a leitura Fazer aqui a leitura Os negros que participaram Da batalha do Genipapo O fizeram acreditando Que poderiam sair vivos Daquele inferno na terra Eles tinham plena confiança Nos seus feiticeiros Porque eram criados Desde pequenos Movidos pela crença De que suas poções mágicas Os protegeriam De todos os malefícios Nenhum poder no mundo Seria capaz de atingi-los Nenhuma força visível Ou invisível Seria forte o suficiente Para abalar a sua existência Passei muito tempo Buscando confirmações Para essa história Que me foi contada Ainda na infância Pelo meu tio Durval Que era um grande contador De causas de Trancoso Na verdade Gonçalo Fernandes Trancoso De que muito se tem falado Um contador de histórias Fabulosas Do período medieval Etc e tal Bom Falemos de um outro revolucionário Chamado Ernesto Guevara De La Serna O Che Guevara E antes que o nobre leitor Me venha acusar De misturar os fatos Explico tudo direitinho Che Guevara Foi mandado para o Congo O Congo Na África Fazer revolução E lá chegando Encontrou uma situação Incomum Escreve um estudioso Que ao penetrar Na região do lago Tanganyika Próximo à fronteira Com Ruanda e Burundi Onde se desenrola A ação do clássico De Joseph Conrad No coração das trevas Em abril de 1965 Guevara logo conheceu Um dos grandes inimigos Que enfrentaria Na sua fracassada Tentativa de ajudar A guerrilha congolesa A Dawa Aí é que tá A Dawa A Dawa é uma feitiçaria Na forma de poção mágica Sem a qual Os guerrilheiros Se recusavam a lutar Eles acreditavam Que Eles Seriam Invulneráveis Quando tomavam Essa Poção Vários congoleses Garantiam A O Che Terem sido atingidos Por balas Mas graças a Dawa Essas batiam em seus corpos E caíam no chão Então essa mesma poção Ela Esse mesmo efeito Essa mesma Não necessariamente A mesma poção Não talvez necessariamente O mesmo nome Mas O mesmo modelo O mesmo formato De crença A mesma concepção Afetava Os negros Da época Talvez até com mais força Do que já no século XX Naquele começo Do século XIX Onde ainda se estava muito Sobre o efeito Do período medieval Porque o Brasil Saiu do período de trevas Muito já recentemente Já no final Do século XIX Lamentavelmente Então é esse Segundo capítulo A gente traz Essa relação Entre Che Guevara E a batalha do Genipapo Essa poção milagrosa Dawa E o seu efeito Sobre os negros E aqueles mais pobres Que lutaram na batalha A razão pela qual Eles iam De encontro às balas E aos canhões Movidos pelo puro heroísmo Ou pela crença De que não podiam Ser atingidos Por aquelas balas Então Aí fica O seu critério Analisa junto comigo Pelo menos Eu estou trazendo Comprovações Documentais E relatos De pessoas Que participaram De batalhas Ao vivo Como é o caso Do Che Guevara Um revolucionário Um suposto revolucionário Como queira Enfim Se você gostou Deixe o seu gostei Se inscreve no canal Ative as notificações Para receber Informações Sobre os nossos vídeos futuros E nós vamos Trazer um terceiro vídeo Para a nossa série Vamos falar Na parte 3 Sobre o livro Proibido De Monsenhor Chaves Monsenhor Chaves A Fundação Cultural Monsenhor Chaves De Teresina Mas Monsenhor Chaves Foi um senhor Religioso Católico Estudioso Um dos grandes Historiadores Do Piauí Ele escreveu Um dos livros Mais completos Que se tem Completos Que se tem Sobre a história Do Piauí E da Batalha Do Vinipapo Não esquece Valeu